J2Z, solta, solta, putaria, porra Eu tô na onda da palinha Eu tô na onda da palinha E essa onda aqui tá vivo Eu tô na onda da palinha Eu tô na onda da palinha É sequência de mete, mete, toma, toma, sofre, sofre, vai piranha, vai safado Eu, tipo, rodapiro Eu, tipo, rodapiro Eu, tipo, rodapiro Tu não sabe que essa filha da puta Pergunta às amigas dela Quando ela chega no público A safada se é feita Quando ela chega na volta Vem a casinha e ferramenta P sur o sino O mané ticouplications Tu não esquece de loucadas O mané ticouplications O mané ticouplications Não esquece nunca mais Lama não esquece Me pôr com de trás Lama não esquece Me pôr com de trás Lama não esquece Me pôr com de trás Não esqueça nunca mais O que eu te dou um negócio Que eu esqueci de não comer